Bem, então seguimos aqui, Edgar, e vamos falar de um tema que tem causado aí uma grande discussão na nossa cidade de Piuí e também em toda a região. Tivemos a presença do Ricardo Guia, que ele é condutor de turismo, ele é um dos líderes do grupo Unidos pelo Araras, ele esteve aqui no nosso programa na semana passada, falou aí o posicionamento do lado da população que é contra a mineração e ontem tivemos também a presença do prefeito municipal, doutor Paulo César Vaz, que falou, que deu algumas informações atualizadas a respeito dessa mineração aqui na cidade de Piuí. E ontem, esse tema, ele foi debate, ele foi pauta de debate na reunião da Câmara dos Vereadores de Piuí. A nossa equipe de jornalismo esteve lá e ouviu novamente o Ricardo e também o pronunciamento do vereador João Marcos. Acompanhe. Ricardo, qual o motivo que vocês vieram aqui hoje na Câmara dos Vereadores nessa sessão? O nosso objetivo é cumprir todas as etapas formais para que a gente tenha vitória no final, porque se a gente atropela a Casa Legislativa, que é a que providencia leis e tal, e que inclusive foi fruto de uma entrevista em que, quando foi perguntado se haveria alguma alteração na lei, ele se excusou a responder, ele disse que responderia a posteriori. Eu acho que quem quer defender a população não fala não, não vai mudar. Então nós viemos aqui na Casa Legislativa contar com o apoio dos vereadores por uma causa que é a manutenção da qualidade de vida da população de Piuí. Não é de um, de três, de meia dúzia, é da população como um todo, do recém-nascido ao mais idoso. Por isso a gente veio aqui e depois, se necessário for, nós vamos à instância judiciária e todos os caminhos que são necessários para que a gente consiga derrubar isso. E o que você viu pelo que os vereadores falaram, o que você vislumbrou aqui de ajuda, de apoio? O que a gente percebeu foi que eles não tinham noção da gravidade da notícia que o prefeito nos trouxe hoje na entrevista que ele concedeu. Então todos, todos eles vieram abraçar essa causa, porque todos têm a consciência de que uma mineradora chegando, ela vai deixar muito mais prejuízo do que lucro. Se você faz aquela velha relação de custo-benefício, o custo do município para ter a mineradora é muito grande, que é a vida das pessoas. E quais serão então os próximos passos do grupo? Aguardar que eles marquem a audiência pública, para que a gente venha com a população em massa nos apoiando, para que a gente consiga convencê-los e demonstrar por A mais B de que a documentação que nós temos comprova tudo o que nós falamos. E ninguém aqui está, sabe, cobrando nada, a gente está com a certeza do que a gente está fazendo, senão não estaria aqui expondo a minha cara. As pessoas do grupo, como eu digo, não sou eu, é uma equipe que trabalha em conjunto, me municiando de informações, eu sou o orador, digamos assim. Mas é toda uma equipe por trás, que vão atrás de informação, e tem uma que vem pela frente que vai ser muito legal, em cima do que foi dito hoje. Mas deixa isso para depois, porque a gente tem que guardar munição. Tá certo. E sobre a carreata, passeata, nos fale do dia 16. Sim, perfeito. O dia 16 vai ser uma data crucial para a cidade, porque no dia 16, se você não vier, o movimento se esvazia. Então, a população de Pinhuí tem que estar presente no dia 16, domingo, segura a onda no sábado para acordar bem disposto, 7 horas da manhã na praça, e vamos mostrar para todo mundo que a cidade está unida. A gente não quer doença, a gente não quer câncer na família, a gente não quer doença respiratória, a gente quer continuar com o que a gente tem. Uma água boa, isso é que é importante. Vem com a gente, porque você vai ganhar no final. João Marcos, eu gostaria que você nos falasse da posição dos vereadores, quanto à vinda dessas mineradoras aqui para o nosso município, para explorar, então, a mineração aqui. Qual é a posição de vocês? Houve, de certa forma, uma opinião conjunta dos vereadores de que, após a chegada dessa documentação, que nós estamos fazendo um requerimento para ter em mãos toda essa documentação, nós iremos tomar as providências em relação à audiência pública, onde nós vamos dar participação à nossa comunidade sobre a questão que hoje vem tomando uma grande proporção na nossa cidade. E é lógico que nós defendemos o interesse da nossa comunidade e as questões ambientais que estão em evidência no momento. Está certo. Vocês acreditam, então, se essas mineradoras vierem aqui para a Pui, o prejuízo será bem maior do que o lucro que possa haver? Pelo que tem sido demonstrado, inclusive, por parte de civis da nossa própria população, Há um grande transtorno evidenciado, justamente com a chegada e possibilidade da instalação dessas mineradoras. E nós lutamos em defesa do meio a qual nós vivemos, dos recursos a qual nós possuímos, em defesa da nossa água, em defesa do nosso patrimônio hoje, de abastecimento hídrico e ambiental da nossa cidade. Obrigado. 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 Obrigado.